A gente traz a informação que vem lá da região do Vale do Rio do Peixe, né? Que os bombeiros voluntários de caçador, eles conseguiram controlar as chamas de um incêndio que estava acontecendo em um lavacar em caçador. E é o Lucas Polak que conta pra gente, Lucas. Os bombeiros voluntários de caçador por volta de meio dia e meia atenderam a uma ocorrência de incêndio em um lavacar. Nós conversamos com o chefe de ensino e comunicação social dos bombeiros voluntários, Evandro Soares, que falou como que foi o atendimento da ocorrência. A gente chegou aqui no local, as chamas já estavam tomando conta do barracão. A princípio foi a informação de um curto-circuito na casa de máquinas, onde ficavam as bombas e maquinários do posto de lavação. Chegando aqui, a gente iniciou o combate com as chamas e já conseguimos derrubar as chamas logo antes que se alastrasse para as casas vizinhas. Foram utilizadas quantas viaturas? Duas viaturas de combate a incêndio e uma unidade de resgate, que é a nossa ambulância, que sempre acompanha o nosso trem de socorro. Tinha alguém no local? É bem no horário de almoço? Não, no local não havia os proprietários do posto de lavação, então havia somente, estava tudo fechado, somente os maquinários mesmo. Tinha alguém no local? Obrigado.